Gente, agora a gente tem uma última informação pra vocês aí de casa. Acontece agora de manhã uma operação comandada pelo GAECO nos presídios e penitenciárias do norte do estado. Vou voltar a falar com o Maicon Costa ao vivo pra trazer os detalhes dessa operação. Maicon, as informações com você. Essa operação é coordenada pelo GAECO aqui de Joinville, mas acontece também em outras cidades, como Curitibanos, Araquari, Mafra e Canoinhas. O foco é a entrada de celulares e drogas no sistema prisional de Joinville. O GAECO cumpre mandados de busca e apreensão e também de prisão. Até o momento não foram divulgados o número exato de prisões e apreensões, mas eu conversei agora há pouco com o promotor Ricardo Paladino por telefone que disse que mais de 10 pessoas já foram presas, entre elas agentes penitenciários e familiares de presos. Essa operação acontece no presídio e também em residências e comércios. No fim da tarde, será divulgado um balanço com o número de apreensões e prisões. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no ar. Muito obrigada pelas informações ao vivo dessa operação e ao longo da programação, então, mais informações. Muito obrigada, Maicon. Bom trabalho pra você e pra toda a equipe aí no norte do estado. Obrigada.